O canal do YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Olha, vamos se inscrever? Convide os amigos, os familiares, vamos lá, todo mundo se inscrever, para que nós cheguemos logo, logo a um milhão de inscritos. Vamos lá, gente? Então, estou contando com as inscrições aí de vocês, tá bom? E não se esqueçam do like, fazer aquele joinha, acionar o sininho, né, para toda carta, você ser avisada, você ser avisado. E não se esqueça de mandar sua carta também, a sua história, para eu poder narrar aqui no canal. Isso, é cartasaudadeelicorreia, arroba, gmail.com. Estou esperando também a sua carta, a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a pior dor da minha vida. Conheci o meu esposo naqueles bailes da vida, naqueles bailes dos anos 80. Ele entrou ali na parte da pista de dança, e eu estava no barzinho do clube, tomando ali uma cervejinha com as amigas. Nossa, quando eu ouvi, eu fiquei encantada. Eu fiquei assim, pasma. Sabe, eu fiquei até de boca aberta. Naquela época, os homens usavam cabelos um pouco compridos. Eu já me apaixonei por ele de cara. Mas de cara mesmo. Paixão à primeira vista. Dizem que é amor, mas no meu caso foi paixão. Paixão à primeira vista. Quando ele entrou na pista, eu pedi licença aos meus amigos e amigas e corri atrás. Eu não podia perdê-lo de vista, não. Só que como estava escuro, apenas com as luzes piscantes, eu não achava. Procurava aqui e ali, as pessoas todas ali na pista, e ele no meio daquele povo. Fiquei procurando por ele. Quando, de repente, eu senti uma mão pousando assim no meu ombro. Não só colocada essa mão no meu ombro, como ele me segurou. Era ele. Era ele. Era ele que eu estava procurando. E foi ele que me encontrou e me convidou para dançar. Nossa! Eu quase desmaiei. Eu, na hora, grudei o pescoço dele. E ali dançamos, dançamos, e dançamos muito. E aconteceu o primeiro beijo. Enquanto dançávamos, a primeira música, já nos beijamos, abraçamos. E olha, foi uma noite maravilhosa. Maravilhosa. E como o tempo estava passando rápido, deu a hora de eu ir embora. E ele, então, me levou para casa, prometendo voltar na semana seguinte. E eu falei, bem assim, olhando para ele, ó, compromisso é compromisso. Semana que vem eu estou lá. E quero te encontrar. Ele prometeu que voltaria. E na semana seguinte, assim ele fez. Lá eu estava, e de repente, ele chegou. Só que, nessa semana seguinte, nós não íamos ficar no baile. como era mês de junho, muito frio, ele sugeriu, vamos, vamos esquentar essa noite fria, não aqui no clube, mas em algum outro lugar. E eu perguntei assim, vem com um cara, um cara meio sacana, né? E qual lugar você sugere? E ele sugeriu um hotel. E passamos, então, a frequentar aquele e outros hotéis. Passamos a ficar juntos, até que tantas vezes juntos, em um hotel aqui, um hotel ali, de repente, um hotel, quando eu descobri que estava grávida. Descobri que eu engravidei. Quando a minha mãe soube, enlouqueceu. Quando a minha mãe soube que eu engravidei, que eu estava grávida, ela ficou louca. E fez questão de conhecer esse com quem eu ficava. E minha mãe, como sempre, curta e grossa. Não tem conversa comigo. Não tem moleza. Não tem enrolação. Vocês precisam se casar. E ele concordou. Ele concordou. Foi muito legal. Foi muito bacana. Na primeira, ele levou um susto com a minha mãe, que exigiu que nós casássemos. E ele falou, tá bom, tá bom. Então vamos nos casar. E nos casamos no dia 31 de agosto de 1985. Eu fiquei muito feliz, pois o amava muito. E ele também amava demais a mim. Então, aquilo que a minha mãe exigiu, provavelmente, iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Mais grávida como eu estava, então nós nos casamos já quase que imediatamente. Tivemos o nosso primeiro filho, Marcelo. Um lindo bebê que a gente amava tanto, mas tanto. Quando o Marcelo fez um aninho, eu engravidei de novo. E de outro menino, Fabrício. Fabrício também foi muito bem-vindo, claro. Só que o Fabrício gostava mais da avó do que de mim. Comigo, ele vinha apenas para mamar. No mais, ele só queria o colo da avó. Só queria ficar com a avó. E se eu o pegasse do colo da avó, ele chorava, ele esperneava. Ele tinha três meses apenas. E já possuía dois dentinhos. Já tinha aparecido dois dentinhos com três meses. Aqui embaixo, dentinhos aqui de baixo. E mesmo tão novinho, aqueles dentinhos que ninguém acreditava. Nossa, mas esse menino já tem dentinhos. E de fato, não é comum crianças com três meses já ter dentinhos. Uma outra coisa desse meu filho Fabrício, esse meu segundo filho. Ele era muito sério. Muito sério. Em um dia de campanha do Zé Gotinha, eu ia levá-lo para vacinar. Mas estava muito calor. E eu resolvi deixar para levá-lo mais tarde. Assim, lá pelas cinco da tarde. Porque estaria mais fresquinho. E parece que eu estava adivinhando. No fundo, no fundo, eu não estava com vontade de levar meu filho para vacinar. Eu não estava com vontade. Mas, como é preciso vacinar, a vacina é importante para todas as crianças, então, eu sabia que eu devia levá-lo para vacinar, porém, dentro de mim, eu não estava querendo muito. Fui enrolando, enrolando, então deixei lá para cinco horas, quase já no final, no final da vacinação daquele dia, aquela vacinação tão importante para o meu filho. Mesmo, no fundo, não querendo, resistindo, mas eu fui. Quando ele engoliu as duas gotinhas, ele começou a chorar. mas a chorar desesperadamente, como se estivesse, sei lá, sentindo muita dor. Eu me desesperei. Eu não sabia o que fazer, mas foi assim, imediatamente, ao ele receber as duas gotinhas da vacina, ele desandou a um berreiro a chorar. Mas, olha, foi uma coisa impressionante. Chegando em casa, eu dei um banho, troquei ele e nada dele parar de chorar. Chorava, 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 chorava. Minha mãe, desesperada, e a gente não entendia o que estava se passando. E foi logo quando ele recebeu as duas gotinhas da vacina. Ué, corrupou tantas crianças, milhares, milhões, e que a gente soubesse, nenhuma tinha feito um escândalo desse. Não entendíamos o que estava se passando. Meu peito ficou arranhado, mas arranhado, de tanto que ele mamava para ver se aquela dor passava, e ele mamava com força, ele arranhava o meu peito e continuava chorando, ele mamava, mamava, e arranhava o meu peito e nada. Muito tempo depois de tanto chorar, ele acabou dormindo. E eu acabei dando um beijinho nele e dormi também. de madrugada, eu acordei e estranhei. Ele não acordou para mamar, o que é hábito, o que é natural. Naquela hora da madrugada, ele acordar. Então, eu fui mexer com ele para ver se estava tudo bem, depois de tudo aquilo que a gente tinha passado. Quando eu mexo com ele, quando eu mexo nele, ele estava duro, estava durinho e com um dos olhinhos abertos. Fabrício? Fabrício? Eu me enchi mais um pouco e ele durinho e com um olhinho aberto. Fabrício? Fabrício? Comecei a gritar, mãe, 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 o Fabrício está morto, mãe, o Fabrício morreu, mãe, o Fabrício está morto. Em nossa casa, tinha se cortado a luz, estava tudo no escuro e eu saí gritando, feito louco, cinco horas da manhã, eu na rua gritando, gritando, socorro, socorro, meu filho, meu filho morreu, socorro, socorro. A minha mãe pegou ele no colo e saiu gritando também, socorro, gente, socorro, meu neto, meu neto. nisso, a rua toda, cinco horas da manhã, com aqueles gritos meus e da minha mãe, a rua se encheu de gente. Eu não sabia de mais nada. Eu estava feito louco. Eu só vi pessoas entrando, saindo, acendendo velas para iluminar a casa e ver realmente o que tinha acontecido com o menino. Eu acho que eu fiquei em estado de choque. Sim, eu fiquei em estado que eu saí, eu saí de mim. Eu no desespero. Eu queria arrancar os meus cabelos. Eu queria, sabe, eu queria fazer uma desgraça porque eu não aceitava, não admitia o que aconteceu com o meu filho. Eu chorava, eu gritava. Eu entrei realmente em estado de choque. Mas, Fabrício tinha morrido mesmo. Morreu na madrugada. E eu só descobri quando, pelo hábito dele acordar para mamar, ele não acordou, ele não pediu para mamar, eu então acordei e ele estava morto. Morto no seu berço. Foi um velório, mas um velório onde veio tanta gente, tanta gente. Até ônibus, até ônibus trouxe pessoas de graça para o velório. de Fabrício. Eu não tive condições e nem a minha mãe teve condições. Foram as pessoas que arrumaram o caixãozinho dele. Arrumaram o caixãozinho dele tão lindo. E eu, a todo momento, queria pegá-lo. Fabrício, vem com a mãe. Fabrício, vem com a mãe. Do outro lado, a avó. Fabrício, aqui a avó, Fabrício. A avó, vem para o colo da avó. eu querendo pegá-lo de um lado, a minha mãe querendo tirá-lo do caixão do outro. Sabe, é uma coisa assim, Fabrício, olha, a mãe está com muito leite. Vem mamar, filho. Olha, a mãe está com muito leite. Está vazando leite. Vem mamar, filho. E eu ia para o caixãozinho, mas me impediam, me seguravam e tentavam me consolar, tentavam fazer eu entender que meu filho estava morto. Filho, eu sei que você é um anjinho de Deus. Eu sei que você é a mais linda estrelinha que brilha no céu. É assim que eu imagino, meu filho. É assim, meu amor, que a mamãe vê a mamãe e a vovó que você tanto amava. Quantas vezes eu me pergunto por que eu não corri com você para o médico quando você começou a chorar desesperadamente depois de tomar aquelas duas gotinhas de vacina. Por que naquela hora que você começou a chorar, a berrar, a espernear, a mamãe não levou você correndo para o médico, correndo para o médico eu não sei por que meu desespero ao te ver chorar daquele jeito não me fez pensar em algo, sei lá, pior, em algo que estivesse acontecendo com você, não sei, por que eu fiquei tentando te acalmar, tentando fazer você parar de chorar, levei você para casa, aí, eu não sei por que eu fiz isso, devia ter ido com você direto para o médico, direto para o pronto-socorro. o que aconteceu com você, meu amor? Por que você chorava tanto, meu amorzinho? E foi tão logo depois das vacinas, o que que tem a ver uma coisa com a outra se vacina só faz bem? Vacina só faz bem, o que que aconteceu a partir daquele momento? A mamãe não cansa de perguntar, se você estivesse vivo, meu filho, você seria hoje um grande companheiro da mamãe, tenho certeza, mas eu nunca vou deixar de te ver, meu filho, como meu bebê, meu menininho, ainda que hoje você já fosse um rapaz, se estivesse vivo, com certeza um moço bonito, mas para a mamãe, você é aquele bebê, aquele bebezinho, sabe a vovó, ela não se conformou e todos os dias pedia para você vir buscá-la, ela não se conformava com a sua morte, ela não se conformava com você ter partido e pedia, pedia todos os dias para você vir buscá-la, e acho, meu amor, que você atendeu os pedidos da vovó, porque de tanta tristeza, de tanta dor, vovó acabou morrendo, tempos depois, e eu tenho certeza que foi você que veio buscá-la, para aí no céu, vocês estarem juntos, e a mãe, a mãe precisou ficar para cuidar do seu irmão, do seu irmãozinho, sim, meu filho, a dor da sua perda nunca passou e nunca vai passar, sempre dói e nós nunca vamos te esquecer, meu filho, essa é a minha história, ou melhor, a nossa história, que a vida escreveu, que saudade de você, a pior dor do mundo, história do canal YouTube Eli Correia Oficial Oficial